Música 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 Vai, senão, mostra aqui em você Música Já tem ido ao ar, vem Música Como se acha? Música Tem uma cocoteira que fica se metendo Muito fustiqueira Eu não tô te entendendo Pega a metralhadora Música 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 Fica no recalque, fica se metendo Eu vou te falar, amiga, tenta que dói mesmo Eu sei que é difícil você me aceitar Tá ficando chato você me copiar Pega a metralhadora Tra, 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 vai por favor de eu teitar Tra, 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 um dia você chega lá Tra, 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 minha outra diz que vai malhar Pra, 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 pra Vai pra tudoÉ mas malhar Pra, pra, quem quer é uma amiga Pra, 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 porque nãoai brigar Pra, 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 pra Fed прикu통 nozão pra maquinar Pra, 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 pra pra, 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 pra E essa aqui vai abafar Trá, trá, trá Trá, 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 trá É sem noção nessa vida Oh, oh, oh Outra gente sem noção nessa vida Oh, oh, oh Aceita que vai me a noite Gente, gostaria de agradecer a presença Os meus amigos gostaram Deixar o canal de todo mundo aqui embaixo Que participou desse clipe Gente, gente Até o próximo vídeo Ah, eu queria agradecer o nosso câmera-man Oh, oh Trá, 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 trá Aê Trá, trá, trá Trá, 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 trá Trá, trá, trá Trá, trá, trá Ai, porra, punga, velho Ai É, minha linda É, minha linda Eu ganhei o meu Eu ganhei o meu Pode estar com o outro Salude Ah, eu tenho uma linda Vim correr pela minha mão Você tem que dar uma olhada pra mim Tipo assim, sabe? Sem graça Você faz assim, ó Olha assim pra mim Entendeu? Mas depois de você olha Vai andar Bem daqui pra cima É, vou fazer assim, ó Tá bom, vamos aqui! É foda! É foda! Música, a felicidade! Cadê a música? Eu estou falando, mas eu não estou falando isso aí. Eu estou falando isso aí. Eu estou falando isso aí. Eu estou falando isso aí. Música 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 Legenda Adriana Zanotto